E aí pessoal, hoje eu vou falar aqui pra vocês desse filme que me deu um trauma, vamos dizer assim, ele tá disponível aí na Star Plus, é um filme muito triste, né, se diga de passagem, porque ele conta a história, eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque querendo ou não, é uma história real, né, não vou falar o final do filme, mas já posso entregar que é um final muito triste. E aí aqui a gente tem o Brando, vamos dizer assim, e esse Brando, ele nasceu Tina, e então é um filme assim sobre pessoas trans e sobre a história dessa Tina na vida real, e o que que acontece com ela, porque ela não aceitava que ela tinha nascido mulher, ela queria ser um menino desde sempre, e ela sofria muito com isso, muito, muito, ela sofria sempre com isso, e aí acontece assim tantas coisas horríveis nesse filme, e o final consegue ser pior do que todo o enredo até chegar ali. Então, eu fiquei assim, muito chocada com esse filme, e me surpreendeu muito, porque a atriz é a Hilary Swank, que eu já tinha visto em diversos papéis, mas nunca imaginei ela fazendo um trans, e em muitos momentos parecia realmente um guri, assim, é muito chocante. Então, não olhem a sinopse, simplesmente assistam esse filme que é muito chocante.